O Drive-Thru Solidário foi em frente à sede da APCD, a Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, na Avenida das Esmeraldas. A ideia surgiu durante a pandemia e acabou sendo adotada depois que ela acabou. A campanha do agasalho em Marília, a exemplo de outros muitos municípios, tem o apoio do Rotary Club. Além do Drive-Thru, nós fazemos arrecadação em pontos determinados da cidade, shopping, escolas, supermercados. A gente deixa uma caixa de arrecadação e arrecada durante o mês de maio todo. A comunidade, todo ano, espera essa nossa campanha e o ano passado, por exemplo, nós ajudamos, se eu não me engano, foram 17 entidades. Arrecadamos em torno de 4 toneladas de agasalhos. Desde a pandemia, os problemas sociais só aumentaram e a cada ano aumenta também o número de moradores em situação de rua ou que dependem de alguma entidade assistencialista. Por isso, a responsabilidade dos voluntários é maior. Nesta sala da APCD, as doações passam por uma triagem. A gente faz uma triagem, higieniza todas as peças e dividimos para as entidades de acordo com a faixa etária do público. Se é infantil, roupas infantis. Se é adulto, roupas de adulto. Então, as entidades esperam essa nossa ação todo ano. A Associação dos Cirurgiões Dentistas faz parte da Força Tarefa, que desenvolve a campanha do agasalho. E é muito importante essa parceria com a população e com todos os apoiadores, corpo de bombeiros, tiro de guerra e a população em geral para estar ajudando. São mais de 20 entidades que todo ano a gente ajuda e essas entidades esperam a nossa ajuda em roupas, cobertores, fraldas, produtos de higiene. Todos os tipos de doações são importantes e esse ano também nós temos um agravante maior, que é o do Rio Grande do Sul. Os dentistas daqui estão também trazendo suas doações para estar ajudando nossos companheiros, nossos amigos lá do Rio Grande do Sul. Esse ano os corações estão divididos, mas quem quiser fazer uma doação para as entidades locais pode fazer a doação normalmente. Agora, quem quiser doar exclusivamente para os nossos irmãos no Rio Grande do Sul também podem fazer a doação, porque os voluntários vão fazer a separação e dar a destinação correta. A gente fez essa adequação, falou gente, vamos fazer a nossa campanha de Marília para atender as entidades que todo ano necessitam dessa campanha, desses agasalhos. E vamos ficar aberto também as doações para quem quer doar para o pessoal do Rio Grande do Sul. Então aqui na hora de doar, a gente pede para as pessoas, fala ó, essa doação é lá para o Rio Grande do Sul. Ou essa doação é para a campanha do agasalho de Marília. Ainda no mês de maio, a campanha do agasalho deve ganhar o reforço da assistência social e também dos atiradores do tiro de guerra, que todo ano passam casa em casa arrecadando os agasalhos. O frio ainda não chegou para valer no sudeste do Brasil, mas logo logo as temperaturas já estarão mais baixas e muita gente vai precisar de agasalho e cobertores. Obrigado. Obrigado.